Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Galera, um vídeo extra aqui de Elder Ring. Depois que eu terminei a gravação, a última gravação que vocês viram do teste e tal, de rede, eu resolvi fazer algo que não tinha feito, né? E vamos ver qual é que é. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui no castelo, logo depois que a gente detonou aquele boss safado lá embaixo, a gente tinha uma escolha pra fazer, que era aqui, ó, com esse maluco aqui. Ele falava com a gente, aí eu podia, ó, eu quero usar a entrada principal. E eu vou tentar ir por ela, mano. Galera que puder... E dá pra ir? Pera aí. Ah, dá sim, ó. Pessoal, já deixa o like matadeiro pra dar aquela força pra gente, tá? Então vamos lá. Ai! Caraca, velho! Putz, será que dá? Mano, vai dar! Ah! Mano, vai dar! É que tem os malucos lá em cima, ó, atirando, tá vendo? Eu acho que se a gente começar a fazer um zigue-zague brabo, é capaz que dê pra gente explorar. Vamos lá. Deu, mano! Aí, deu mesmo, cara. Alguns colegas tinham falado pra mim, Calil, tenta que dá, mano. E deu certo mesmo. Aí, ó. Não vai usar mais essa merda em ninguém. Dá mesmo! Então vamos explorar, pô. Nem lembro se eu pedir like pra vocês, pessoal. Perdão, mas, enfim. Quem puder, já deixa, beleza? Olha aqui, ó. Por isso que eu não ia conseguir nunca. Jamais! Opa, tem alguém atirando aqui, não tem, não? Mano, eu vou detonar isso aqui. Ah, aqui em cima, ó. Tem uma laca ali, ó. Olha lá. Só que ali eu não consigo pegar. Safado. Tá, mano. Vamos no rola-rola. Vamos embora. Olha lá, ó. É o mesmo maluco, ó. Beleza. Vem cá, você também. Nossa, velho, o alcance dos caras. Ai, ai. Tomei, mano. Tá, vamos perto. Olha isso, ó. Essa minha espada, ela é muito forte, mas é muito lenta. Nossa, o que é aquilo ali? Caraca, velho. Peraí, mano. Vamos detonar os caras que tem por aqui? Vamos. Vamos lá. Tá, beleza Ai, caraca Foi também Pô, tem um caminho aqui, mano Mas Oxi O que é isso? Tem mais um ainda Mano Nossa, pior que aqui não tem nenhuma O que é isso aqui? Aqui não tem nenhuma graça, velho Se eu morrer eu volto lá atrás Mas olha aquilo ali Ai, cacete Me viu Não, sai fora Sai fora Meu Deus Morri Que isso, brother Sai, sai, sai Sai do mundo Corre, velho Caraca Caraca Nossa, mano Peraí Pior que se eu entrar aqui Esse cara vai voltar Vai voltar tudo Mano Tenho quase certeza Adiantou muito Ai, caraca Ai, caraca Porra Agora eu fiquei super curioso Mano Mas o B.O. É que todo mundo volta Vai, mano Vai, mano Vai, vai, mano Morri Vai, mano O que é isso? Desgraçado velho Desgraçado velho Desgraçado velho Pariu Sei lá mano, vamos tentar outro lugar Algum lugar que tenha graça Ai, meu Deus Galera, esse jogo, brother Mãe, mano Mãe, mano Deixa eu fuçar, mano Agora eu fiquei curioso Eu fiquei curioso pra caramba Vai vir um monstrão Não tem problema Deixa eu vir Todo mundo Todo mundo atrás do Lio Mas e aí? O que é aqui? Ai Cara, isso aqui vai ser terrível É, realmente Se a gente quiser passar isso aqui Mano, a gente vai ter que ir muito na miúda Será que eu consigo ser mais rápido que isso aqui? Não tem problema Acho que não vira não, hein. Opa! Que isso? De onde você veio? Ah, você pulou lá de cima. Então, depois daquele monstro, tem um caminho oculto. Vocês viram ali? Nossa, mano. Uma aqui do lado da outra. E eu precisando de uma lá pra frente? Não tem. Aham. Vamos lá. Chamar esses demoniados aqui. Vambora. Nossa, pra que esse quer dar golpe? Forte, Kalil. Porra, mano. Eu sou muito burro. Mais um. Deixa eu vir. Não vai vir. Não vai vir. Tá, eu não vou enfrentar aquele cachorro ali de novo, não. Ou eu vou, mano? Sei lá, mano. Vai... Sei lá. Sei lá. Nossa, mano. Um... 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 Tomei O lance de tomar a poção é muito embaçado Que saco Mas certeza, mano Que ele ia dropar alguma chave Que a gente ia abrir Aquele lugar ali, ó Específico, tá ligado? Ai Se ele descesse aqui, né? Ia ser uma mão na roda, né? Aê, desceu Cola aí Agora aqui é aquele esquema de formiguinha, né? E aí Vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu. Samano! Vamos lá. Vamos lá.